Billy Eilis Paira Tiberde O'Connell é uma jovem estrela pop que compõe e canta. A menina prodígio, com uma promissora carreira internacional, está cada vez mais famosa entre o grande público. A artista nasceu em Los Angeles, Califórnia, no dia 18 de dezembro de 2001. A influência junto dos adolescentes extravasa, os milhões de visualizações e escutas da música na internet estende-se, por exemplo, à moda, com várias marcas de roupa e calçado a quererem associar-se à cantora. A conta oficial da artista no Instagram tem 36 milhões de seguidores. Billy Eilis é um fenômeno. Depois de ver seu álbum When We Are Fala Sleep, Where Do We Go?, explodir e passar semanas na lista de mais ouvidos da Billboard, a cantora de apenas 18 anos, gravou a música tema do novo filme do 007, e se tornou, ontem, a pessoa mais jovem a ser premiada nas quatro categorias principais do Grammy. Álbum do ano, gravação do ano e canção do ano, por Bad Guy, e artista Revelação. Para completar, Billy ainda está correndo o mundo com uma turnê internacional, que vai passar pelo Brasil no fim de maio. Ela definitivamente veio para deixar sua marca no pop, e contamos aqui, como ela alcançou status de estrela em tão pouco tempo, Billy começou a cantar cedo. Criada em Los Angeles, em uma família de artistas, ela entrou para um coral da cidade, quando tinha apenas 8 anos, o que ajudou a desenvolver suas técnicas vocais. Mas eu sempre cantei, o tempo todo. Eu cantava tanto que minha família tinha, que me mandar ficar quieta, contou ela em entrevista à revista Vogue. Aos 11, ela começou a compor, e, aos 14, ela teve seu primeiro sucesso com Alls and Eyes, faixa escrita por seu irmão, Phineas. A dupla havia colocado, a música no SoundCloud, no início de 2016, para compartilá-la com amigos e parentes, mas em pouco tempo, a faixa acumulou milhares de audições na plataforma. Hoje, o vídeo de Alls and Eyes no YouTube, a colaboração com o irmão mais velho, é uma constante para Billy, que o descreveu, como seu parceiro no crime. Nós sempre trabalhamos juntos. Nós gostamos das mesmas coisas, e, se não gostamos, podemos dar as nossas opiniões, disse a cantora. Phineas compõe, produz e se apresenta ao vivo com Billy, e os dois mantiveram a parceria em When We Fala Sleep, Where We Go, que foi lançado em 2019. Phineas inclusive subiu ao palco ao lado da irmã para a performance de Wendy Parties Over, na qual tocou piano, e saiu do Grammy 2020 com uma estatueta própria. A de melhor produtor não clássico do ano, o jornal de New York Times afirmou, ano passado, que Billy não era uma típica estrela do pop, uma definição perfeita para a artista. Billy tem um estilo musical singular, com influências que vão de cantos de coral ao hip-hop, e suas letras são divertidas, irônicas, sinceras e bem mais sombrias, do que estamos acostumados a ouvir no pop. Só ver seu maior sucesso, Bad Gooey, uma canção sobre como ela, na verdade, é o cara mal da relação, em oposição aos homens, que estão sempre estufando o peito, e querendo se mostrar durões. Billy ainda é dona de um visual único hífen que despertou inclusive, o interesse da grife Chanel, e cria performances igualmente fora do padrão em seus clipes. A boa repercussão de All Some Eyes, foi o empurrão que a carreira de Billy precisava. Logo em seguida ela conseguiu contrato com uma gravadora, lançou um ep e viu sua faixa bórdia entrar na trilha da série 13 Reasons Why. Em 2018, ela fez uma parceria com Khalid na música Love Lee, e começou a divulgar músicas como You Should See Me In A Crown, parte do álbum When We Alameda Fall Asleep, Where Do We Go. O disco foi finalmente lançado em março de 2019, e 14 faixas entraram na Bilboar de Oti Sem, um recorde para uma artista mulher. Billy se apresentou no festival Coaxela, e, meses depois, gravou uma versão de Bad Guy com a participação de Justin Bieber, um de seus grandes ídolos. A personalidade original e rebelde da cantora Billy Ailes, fez com que inicialmente muitos dos seus fãs considerassem alguns dos seus comportamentos atípicos, como revirar os olhos e entortar o pescoço, pura brincadeira e atrevimento. Contudo, e como revela a revista Galileu, numa entrevista que não havia sido editada, tornou-se evidente que algo mais se passava com a artista. Posteriormente, Billy revelou publicamente que sofre de síndrome de Tourette. Segundo o neurologista Fábio Porto, em entrevista a Galileu, a síndrome de Tourette, é um distúrbio neuropsiquiátrico, que se destaca pelo aparecimento de tiques ainda na infância. Esses trejeitos são movimentos involuntários e estereotipados, que ocorrem sem qualquer controlo da pessoa, ou quando os afetados estão sujeitos a situações de estresse. Os trejeitos mencionados são categorizados como vocais ou motores e simples ou complexos. Alguns exemplos de tiques motores simples incluem fazer caretas e estalar a mandíbula, já os tiques motores complexos vão desde rodopiar e saltar, até tropeçar de propósito. Os tiques vocais simples são caracterizados pela emissão de sons comuns, como gemer, gritar ou imitar animais, como por exemplo latir. Por outro lado, os trejeitos vocais complexos englobam repetir a fala de pessoas ao seu redor, recitar frases e por vezes dizer palavrões. Roupa, cabelo, desígnunicos roupas largas, e que parecem ter uma numeração maior, compõem o look da artista, que costuma mesclar peças de grife e achados de brechós. Ela já afirmou que gosta de ser diferente, e ostentar uma aparência oposta aos padrões esperados. Billy já admitiu, se inspirar em Rihanna, assim como a gente, para suas escolhas de estilo, e que usa a moda, como uma espécie de mecanismo de defesa, ao intimidar com suas escolhas facião, acredita ser mais ouvida. Se ninguém vê o que há por baixo, não tem como falarem do meu corpo, disse. Billy recebeu seis indicações ao Grammy 2020, cuja cerimônia acontece em 26 de janeiro, em Los Angeles, sua cidade natal, aliás. Música do ano, álbum do ano, gravação do ano, artista revelação, melhor performance pop solo e melhor álbum vocal de pop. Com isso, se tornou a artista mais jovem da história da premiação a ser indicada para as principais categorias, e, considerando a trajetória de 2019, tudo indica que ela não vai sair do evento com as mãos abanando. Talento precoce e admirado por muitos descendentes de irlandeses e escoceses, a garota é filha de Maggie Berge e Patrick O'Connell, nomes conhecidos na indústria do entretenimento, e ingressou no coro infantil de Los Angeles. Ela se tornou vegana e fala sobre a causa. Ela é vegetariana desde criança, e diz nunca ter comido carne na vida. Em 2014, decidiu parar de consumir qualquer produto de origem animal e se tornou vegana, passando a defender esse estilo de vida nas redes sociais. Por que você vai comer um animal quando pode comer batatinhas? É o seu lema bem-humorado, videoclipes malucos e inspiradores. As produções visuais de suas músicas são cheias de efeitos, como aranhas caminhando por seu rosto e olhos, que derramam um líquido negro bizarro. Ela também surge nos clipes interpretando criaturas estranhas, como um monstro sob a cama, e um anjo, ou demônio, de asas escuras. Você está convidado a se inscrever neste canal do Youtube. Obrigado!